Novo chefe da Haas dá um insight sobre o desenvolvimento do carro e Lewis Hamilton com mais fome do que nunca Mercedes está querendo dar um super carro para ele para aproveitar isso, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos àquele vídeo tradicional de notícias, ontem eu tive algumas questões pessoais para resolver, acabei não postando nada e vamos então falar primeiro de Haas, isso porque o novo chefe da Haas, que está em alta, está dando várias entrevistas, vou deixar duas aí na descrição para vocês darem uma olhada e temos alguns pontos importantes para você que às vezes é torcedor da Haas, simpatizante da Haas ou para você que quer saber notícias também das equipes que não são ali as principais. Então o primeiro ponto importante aqui para a gente entender a linha do tempo da Haas é que o Komatsu, o novo chefe da equipe, afirmou que no final do ano passado ele já foi comunicado sobre a sua promoção para chefe de equipe, então foi algo que não foi feito no início do ano de 2024, como eu havia teorizado com vocês em um vídeo anterior, que eu falei que pela demora tal, possivelmente o Steiner estava tendo alguma conversa para a renovação e aí decidiram não renovar. O próprio Steiner já falou sobre o assunto, eu trouxe aqui para vocês no canal e o Komatsu confirma mais uma vez que ele foi chamado no final do ano passado e o Steiner foi chamado para apenas ser comunicado da sua demissão ou de que não haveria uma renovação, se você quiser colocar de outra forma. Komatsu também diz que ele não tenta ser o Gunter Steiner, eles são pessoas distintas, com personalidades distintas, eles se dão bem, ele e o Steiner tem respeito mútuo, até durante a temporada saiam juntos, todos almoçavam juntos, jantavam juntos, etc., então tinha uma relação ali muito cordial, mas ele não está ali para substituir o personagem Gunter Steiner, e eles são pessoas que têm pontos fortes e fracos distintos, então ele vai tentar ser a melhor versão dele mesmo para entregar na Haas e também o Dini Haas, mas o dono da equipe, não estava apenas buscando alguém para substituir o Steiner em termos de personagem, está querendo alguém para dar uma visão diferente para a equipe e por isso chamou o Komatsu. Komatsu já dá uma ideia de como será a sua gestão, afirma que ele é muito correto, é muito educado, razoavelmente direto e é transparente, e ele não é da política, ele não é um cara muito político, então não é algo que ele está focado, ele acredita que precisa ter a melhor intenção e se a motivação estiver clara para o time inteiro, ele vai conseguir alcançar as pessoas, então é uma tentativa de empoderar cada setor da equipe para que eles andem juntos novamente. Existe um problema aqui nessa fala do Komatsu, por quê? Fórmula 1 é muito baseado em performance na pista, mas também em política, os bastidores contam demais e a força política pode influenciar positivamente ou negativamente, já vimos exemplos recentes da Ferrari que perdeu muita força política nos últimos anos, ou até mesmo a força política absurda que tem Red Bull e Mercedes conseguindo contornar determinadas circunstâncias, ou até mesmo moldar algumas situações em seu favor. Então a força política é muito importante, se o Komatsu não tem interesse nessa área, se ele é um cara que não quer se envolver dessa forma, a Haas pode perder mais espaço ainda, porque as outras equipes ali do meio de pelotão têm buscado força política, o James Wallis é um cara que sabe lidar, tanto é que ele conseguiu um aumento de orçamento para a Williams conseguir melhorar suas instalações, esse aumento foi para todo mundo? Mas o James Wallis que conseguiu arquitetar tudo isso. A Alpine está buscando se reestruturar para ter também a sua força política, a Alpha Tauri já está se reestruturando para ter também mais apelo político, a Alpha Romeo, que agora vai ser a Stake F1 Sauber lá, aquela coisa toda, também já vai se arquitetando nos bastidores, você vê que há sim uma série de fatores que contribuem politicamente para melhorar o seu desempenho. Então a Haas precisa ter alguém forte nesses bastidores também. E se o Komatsu não quer ser essa pessoa, não quer ser influente como às vezes o Steiner pelo seu carisma conseguia ser influente de uma certa forma, então fica um pouco difícil para a equipe Haas. Mas vamos ver se ele vai mesmo não entrar na questão política. Só que o mais grave nisso tudo em relação ao Komatsu e a Haas é o que ele fala sobre o carro de 2024, que eu até já dei uma pincelada em outro vídeo aqui. Ele afirma que o carro é um passo à frente em relação ao ano passado, porém não é bom o suficiente. Isso palavras do próprio chefe da equipe logo de cara. Ou seja, a Haas pode esperar uma temporada já muito complicada em 2024. Claro que esse carro tem muito da visão do Steiner, da gestão do Steiner, o Komatsu não tem culpa nenhuma desse carro, mas é um trabalho que já começa com uma missão bem ingrata. Você tem um carro que evolui, mas você já tem ciência, mesmo sem ter visto na pista os seus rivais, que o seu carro não é bom o suficiente. Talvez a Haas então tenha dado um passo à frente de o quê? Um décimo, dois décimos, enquanto todo mundo está falando de meio segundo? Pode ser isso. Pode ser que a Haas não esteja tendo o resultado esperado no túnel de vento, como pode ser um blefe também. Às vezes é um blefe, ele está falando, olha, o carro não presta, mas na verdade a Haas deu um grande salto. Só que tudo indica que não é bem isso. Tudo indica que realmente a situação da Haas está bem ruim e é triste ver porque nós queremos competição, seja lá na frente, seja no meio de pelotão. Eu acredito que todos nós gostaríamos de ver a Haas melhorando de performance. Eu quero saber a sua opinião, a sua expectativa em relação à Haas para essa temporada e se você bota fé no novo chefe de equipe, o Komatsu. Agora vamos falar de Mercedes, mais especificamente Lewis Hamilton. O James Ellison tem dado muitas entrevistas, é o cara que está em alta agora também por conta da renovação. O nosso amigo Sérgio Milani até postou uma matéria já há algum tempo falando sobre que chegaria o tempo em que a Fórmula 1 comemoraria, o público, os fãs comemorariam a renovação de diretores, projetistas e o pessoal dos bastidores, assim como comemora também a renovação de um piloto de alto nível. E está acontecendo, nós temos visto isso com a Adrian Newell e com o James Ellison, com nomes importantes na Fórmula 1 dos bastidores sendo bastante celebrados nessas renovações. E eu devo dizer para vocês, inclusive, se você quer camisetas da Mercedes, do Hamilton ou de outras equipes, pilotos, camisetas de alta qualidade, 100% algodão e ainda com desconto e frete grátis, o Ressac F1 tem a parceria com a Paddock BR. Entra e o link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Altíssimo nível, as camisetas, muito bonitas, todas elas têm um contexto histórico e com o cupom Ressac F1 você consegue não somente o desconto, como o frete grátis. Então entra aí na descrição, o link está aí. Aproveite, porque essa nossa parceria é excepcional. Tem também links da Amazon para você gosta de livros e produtos decorativos da Fórmula 1. Tem links aí embaixo com produtos selecionados e também um link geral da Amazon para você que quer comprar outros produtos aleatórios. Agradeço muito a você que entra lá. O pessoal todo dia está comprando alguma coisa, eu agradeço demais. E tem a Instant Gaming, que vocês também estão comprando bastante. Os melhores preços para jogos de computador, jogos de Xbox e também Gift Cards para Playstation. Além de jogos para Playstation, você encontra lá na Instant Gaming. Lembrando que nesse final de janeiro em diante nós teremos jogos grandes sendo lançados, então vale a pena ficar de olho. Dito isso, o James Ellison falou algo bem legal sobre Lewis Hamilton, sobre a motivação, porque isso é algo que está começando a ser mais questionado, né? A motivação do Hamilton, principalmente depois de 2021, aquela coisa toda. E o James Ellison falando o seguinte, no geral, qualquer piloto está motivado, você não vai encontrar um piloto desmotivado no grid. E é um fato, não importa a equipe do cara, o cara está motivado para mostrar serviço. Isso é muito territorial dos pilotos, de acordo com Ellison, e ele ainda acredita que quanto mais bem sucedido é, mais compulsão por vitórias ele tem. E é aí onde entra Lewis Hamilton, que ele diz que no caso do Hamilton isso faz parte dele, essa fome, essa vontade, e não há dúvida de que ele ainda está muito motivado para vencer, mas se ele vai conseguir ou não isso, depende exclusivamente do equipamento que conseguirão dar a ele, porque a habilidade ainda está ali. Então, o James Ellison dá aquela enchida na bola do Hamilton, falando da motivação, falando da fome, da gana, de que já é um cara extremamente bem sucedido, então ele quer mais, porque isso é um fato, né? A pessoa, independentemente da área, não só no esporte, quanto mais ela vai avançando na vida, mais ela quer. Então, a pessoa vai buscando mais motivação, vai querendo crescer, enfim, e isso é muito legal. O Hamilton deve estar, sim, muito motivado para 2024, até porque o Hamilton não tem muito mais tempo de Fórmula 1, ele não é um piloto que vai ter mais 10 anos de Fórmula 1, ele deve ter aí seus dois, quem sabe, três anos de categoria, então ele está chegando na reta final e para conquistar o oitavo título, a Mercedes tem que entregar um carro à altura e ele também precisa estar no melhor da sua forma e motivação, coisa que eu não duvido que esteja. Você bota fé no oitavo título do Hamilton? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!